3 mil quilômetros em 9 dias de viagem. Esta é a meta dos motociclistas que fazem parte do motoclube Bodes do Asfalto, que estão participando da quarta edição do passeio Abraçando o Paraná. Eles saíram de Curitiba no último dia 13 e devem terminar a viagem em Ponta Grossa no próximo domingo. Luiz, que é bancário aposentado e um dos organizadores da viagem, explica como surgiu esta iniciativa. No primeiro ano, na verdade, foi só a ideia de conhecer algumas cidades do estado do Paraná. Só que a alegria foi tão grande, tanto dos participantes que fizeram a viagem, como daqueles que nos receberam, que não teve alternativa senão a gente editar outros Abraçando o Paraná. E é assim que este ano estamos fazendo a quarta edição. E na viagem tem motos de todos os tipos. Aquelas com estilo mais esportivo, aquelas mais confortáveis e outras que de tão grande tem detalhes como comandos no painel, GPS e alto-falantes, que são muito mais comuns de serem vistos em carros. Ao todo, são 20 motos participando desta edição do Abraçando o Paraná. Manter todo este pessoal reunido na estrada não é tarefa fácil, mas Luiz explica como o grupo consegue seguir junto durante todo o trajeto. Um dos lemas que nós estamos levando nesta viagem, além da confraternização com os amigos, é a paz no trânsito, provando que é possível conviver motos, caminhões e carros na mesma rodovia, desde que todo mundo se respeite neste trânsito. E assim é também entre os integrantes do grupo. Aqueles que gostam de andar mais rápido estão sendo mais calmos nesta viagem, estão andando no ritmo daqueles que andam menos. Então nós não temos tido nenhum tipo de problema, a convivência tem sido familiar mesmo nesses seis dias já de viagem, e vai continuar com certeza nos próximos três dias. O casal Roberto e Rossani fizeram sua primeira viagem em uma motocicleta juntos há 11 anos. Os dois participam desde a segunda edição do passeio Abraçando o Paraná. O gosto pelas motos e viagens é tão grande que marido e mulher sempre seguem juntos pelas estradas. Ela não me deixa viajar sozinha, e não é ciúme. É porque ela gosta mesmo de andar de moto. Quem pensa que por andar na garupa, Rossani aproveita menos a viagem, está muito enganado. Não perco uma oportunidade, né? Sempre que a gente pode sair de motocicleta, a gente sai mesmo, porque é muito gostoso poder passear, poder conhecer novos lugares. A gente passa por cidades que você normalmente não se programa de ir numa viagem de carro, por exemplo. Porque de motocicleta você tem mais agilidade na viagem, Então a gente passa por muitas cidades, conhece muitas pessoas. Todas as cidades onde a gente passa a gente é muito bem recebida, então isso é muito gratificante. O motoclube passou por o Moarama no começo da tarde de ontem. E o percurso segue até domingo com muitas cidades ainda para serem visitadas. Hoje nós ainda iremos para Campo Mourão, depois Cianorte, né? Depois Paranavaí, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Ourinhos, Siqueira Campos, Jaguaria Iva, Castro, Ponta Grossa e Curitiba.